A paisagem fica mais bonita com o equilíbrio das cores. O verde das folhas se torna mais vivo diante do cinza do céu. A expectativa desse ano é de uma boa safra. Mas para isso, os produtores devem ficar bem atentos ao manejo da lavoura. De acordo com o engenheiro agrônomo Rafael Silva, os grãos gostam de chuva. E esse clima de janeiro não deve interferir na produção. Nós estamos passando por um janeiro muito chuvoso. O café adora água. É muito importante para a formação do grão. Para o enchimento do grão, que o pessoal chama de granação do café. E é muito importante para que tudo ocorra bem. Você deve estar se perguntando, porque alguns produtores têm visto algum café já em processo de maturação no ponteiro. Esse café, provavelmente, vai para o chão, João. Ele vai ficar maduro mais rápido, antes do ponto de colheita. E ele deve cair. Mas é muito pouco, não é nada que assusta. É geralmente uma lavoura mais nova, alguma coisa nesse sentido. Então, eu não tenho visto nada que tenha me preocupado tanto. O que a gente precisa ficar atento é que alguns tratos culturais, principalmente para a prevenção de doenças e pragas, que seriam realizadas em janeiro, devido à chuva, o produtor não está conseguindo realizar. Então, ele vai precisar realizar isso em fevereiro. De acordo com informações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, as primeiras estimativas para a temporada de café 2020-2021, indicam que o Brasil deve colher um bom volume. A Conab prevê que a produção pode aumentar de 15% a 25% em relação à última temporada. A água, além dela fazer parte da estrutura do café, ela também é um agente que ela carreia nutrientes, né, que tem no solo para dentro da planta. Além de levar energia, estrutura de reserva para a raiz. Então, ela é muito importante. Eu acredito que está tudo caminhando para uma ótima safra, apesar da estiagem que nós tivemos aí, a gente sabe, no início das chuvas, que demorou um pouquinho para chegar. Por isso, talvez, os preços de cafés tenham ficado tão altos. Mas, para a nossa região, estou vendo, prevendo uma boa safra. Há previsões de chuva para os próximos dias, principalmente em Minas Gerais. Então, a dica principal para os produtores é ficarem de olho nas lavouras e felizes, pois a água deve ser muito bem-vinda. E o café adora a chuva. E, como dizia meu avô, seu Ricardo e outros aí que plantavam café desde 1930, o melhor adubo para café, acho que é a água, é a chuva.